Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês e contar quais são os meus queridinhos finalizadores. Todo tipo, desde o spray, óleo finalizador, o que é pra cabelo cacheado, liso, escova, o que for, tá? Vou contar tudo pra vocês, se você ficou curioso e quiser saber mais, é só assistir comigo esse vídeo. Vamos lá? Bom pessoal, vou mostrar os produtos que eu curto, assim, sem muitas regras, assim, sem muita sequência de nada, tá? Eu vou mostrar um que eu uso pra várias coisas, que é o after party. Ele serve tanto pra escovar, como pra... ai! Como pra deixar o cabelo cacheado, natural, ele também funciona bem. Deixa o cabelo super macio, cheiroso, eu adoro. O preço vai estar embaixo de cada um, se eu souber o preço de todos, né, todos que eu sei preço. Eu adoro esse produto, ele deixa o cabelo super brilhante, tem um cheiro incrível, uma textura bem perolada, bem bacana, que muita gente gosta. Ele é um best seller da Tid, eu adoro esse produto, vale muito a pena esse produto. Para cabelo cacheado, eu gosto muito desse da Hedkin, da Curváceos. Gente, ele é um gel creme, então a mistura dos dois, que estão aqui dentro, ó, eles criam uma textura que realmente fixa o cacho e deixa o cacho no lugar. Adoro esse produto, a hora que você aperta ele, sai um produto só na mão, tá? Então, aqui dentro tem dois, pode ver, já tá quase acabando, eu uso bastante ele. Aqui dentro tem dois e você, quando sai, sai um só, aplica no cacho, molhado, ele é demais. É maravilhoso esse produto, ai meu Deus. Bom, outra coisa que eu gosto muito também pra cacho, tanto pra cacho quanto pra escovar. Gente, esse Super Sculpt da Paul Mitchell. Gente, eu adoro esse produto. Ele tem uma textura meio de gelatina, sabe? E ele funciona muito bem pra cabelo cacheado, pra fazer escova. Você aplica no cabelo aquele cabelo que não escova fácil, que volta a escova facinho. Você aplica e faz a escova, ele ajuda a secar. Eu adoro esse produto, recomendo, indico. Ele já é também bem antigo da Paul Mitchell. É um produto antigão que ele é bem versátil. Pra quem gosta de fazer penteado, dá uma super textura também no cabelo. Gosto muito. Outro produto pra deixar no cabelo é esse aqui da Redken. Extreme Anti-Snap. É um produto que você usa quando o cabelo é sensível. Ele é anti-quebra, sabe? Então ele funciona muito bem pra cabelos descoloridos, cabelos alisados, que você escova muito. E ele é anti-quebra, deixa o cabelo mais forte. Excelente. Reconstrutor esse produto. Muito, 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 muito bom. Bom, pra... Ah, outra coisa que eu gosto é esse texturizador em spray da Balmain. Gente, ele é demais. O cheiro é demais. Ele dá uma textura no cabelo. É um spray de praia, né? Não deixa de ser. E ele é maravilhoso. O preço dele eu já vou mostrar até aqui, porque foi isso que eu paguei. 24 euros ele. Eu comprei fora. Mas ele é demais. O cheiro é maravilhoso. Eu adoro esse produto. Eu até economizo usar porque eu gosto muito e eu não quero que acabe. Tá? Outra coisa que eu gosto é pra penteado também. É esse tipo de pozinho, sabe? Aquele pozinho pra penteado, dá volume na raiz. Esse tipo de pozinho, ele é demais. Dá um super volume na raiz. Esse daqui é da Bumble and Bubble. Ele é demais. Eu adoro, eu adoro. Ele é bem sequinho. Tipo um talquinho. Ele é um pouquinho diferente dos outros que você vai colocando assim, ó. Eu tenho outros também. Tipo esse aqui da Showscopic, por exemplo, sabe? Que você vai colocando assim. Esse daqui eu gosto mais. Porque você vai apertando e ele vai saindo como se fosse um talquinho assim, sabe? Não sei se vocês conseguem. É, dá pra ver, ó. Olha lá. E aí você vai criando um volume bem delicado na raiz e fica muito bom em cabelo fino e pra dar estrutura no cabelo. Óleo. O meu óleo queridíssimo do momento é esse da Goldwell, da Kera Shape Control. Gente, ele é demais pra cabelo com frizz. Ele é maravilhoso. O cheiro é maravilhoso. E ele tem uma textura assim, incrível, bem rica, vamos assim dizer. Super nutritiva. Eu adoro. E ele protege a cor. Além de tirar o volume, eu estou amando essa marca toda da Goldwell. Goldwell é uma surpresa pra mim. Aos poucos eu vou mostrando pra vocês mais sobre essa marca. Tô, assim, apaixonado por esse óleo. Pomada. Essa pomada eu adoro da Paul Mitchell. Essa é a Reformer. Gente, cabelo curto, cabelo médio, rabo de cavalo. É demais. Essa pomada eu adoro, adoro, amo essa pomada. Muito boa. Ela tem um acabamento semi-mate. Então ela não é mate de tudo, tá? Então ela deixa um cabelo natural, flexível. Gosto muito, inclusive, uso, adoro. Não fica com cara de pomada e nem com cara de gel, de nada, sabe? É bem legal. Bom, mousse. Tenho usado esse mousse aqui. Também comprei fora. Não sei se eu vou lembrar quanto eu paguei. Mas, gente, é o mousse das Kardashians. Gente, o cheiro é demais isso aqui. Essas mulheres sabem fazer tudo de bom. E eu amei isso aqui. Indico quem viajar, compra tudo dessa linha. Eu comprei várias coisas dessa linha. Eu amei. Tudo já acabou. Mas o mousse eu ainda fico economizando porque eu gosto muito, muito, muito da textura que ele dá no cabelo e do cheiro. Maravilhoso, ó. Esse aqui. Adoro, adorei. Bom, quero mostrar também e finalizar com dois sprays que eu amo e gosto muito. Um é o da Hedkin, que eu já mostrei aqui algumas vezes. Ele é bem fininho e tem um spray, assim, bem delicado, assim. Ele não é molhado. Ele é seco. E ele fixa super. Então, a gente usa bastante pra fazer penteado. E o outro, a gente usa pra finalizar penteado, sabe? Porque ele fixa mesmo. E o outro é esse aqui, da Paul Mitchell. Gente, esse é o Work It Up. Gente, eu adoro esse spray. Saúde! Bom, eu adoro esse spray porque ele é flexível. Você vai construindo o penteado e usa ele. Se você quer mudar o penteado de lugar, você passa uma escova e ele volta ao normal. Eu adoro esse spray. E ele também é sequinho, bem levinho e tem um cheiro maravilhoso. Muito bom. Quando você aplica na pessoa, todo mundo gosta. A gente usa muito, muito no salão. Nunca vence, sabe? Acaba, comprou outro. Acaba, comprou outro. Sempre tem aqui. Bom, esses são os meus queridinhos de finalizadores. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever agora no canal. Se inscreve, dá um joinha nesse vídeo. E até a próxima semana. Tchau!